Olá pessoas, bem-vindo para mais um vídeo de Reino das 100 Farms E hoje a gente vai fazer, ou planeja fazer, a Farm de Guardian Então a gente precisa pegar uns preparativos Porque você pode fazer da maneira burra Que é você entrar lá e apanhar Ou da maneira esperta E uma das maneiras inteligentes é você primeiro Fazer uma poção de respiração E depois a gente faz, opa, ó, viajando aqui Tem que fazer aquela poçãozinha estranha Depois com a poção estranha pronta a gente faz a poção de enxergar bem Não lembro se é enxergar bem, é enxergar no escuro, né? Depois a gente estende a adoração dela com Redstone E agora a gente corrompe essas poções de visão noturna Pega as vilagas em poção de invisibilidade Veio célula Não veio o Conduitinho O Carlinho tá com a vaga de pescar O Drowney tá com a vaga de pescar O Zumbi afogado tá com a vaga... A gente até sabe como é que foi O que aconteceu Pelo menos a gente tem, né, comida aqui Os Bruno a gente tinha dropado a cabeça dele Apesar que pescar assim é nostálgico A Nautilus Shell Com o Luck of the Sea 3, né Tem uma chance de 1.9 É bem baixo É bem baixo mesmo Apesar que é o mesmo da cela Do arco Do livro Da nametag E da vaga de pesca Sendo que eu já peguei todas as outras Com tudo pronto A gente já tá indo Os leite As poções TNT E como tem templo em qualquer direção A gente tá indo pra qualquer direção Na verdade não é qualquer direção Eu acho que tinham dois carnais bem próximos pra cá E ali já tá um Opa Chegando o tempo aqui já? Estamos chegando o tempo aqui Peraí, deixa eu aumentar um pouco a minha rica Pronto Quer que minhas poções Se alguém morrer Pelo menos consegue voltar aqui e pegar E eu tô com um convite no meu inventário Será que eu devia deixar ele em algum lugar? Deixa nessa shulker aí também Tá Nossa, acho que alguém me dá uma capida aqui, hein Sim, aqui que eu tava pegando areia E também já Planificando essa igre Bora tirar aqui a armadura Tirar a armadura Fica só com o capacete Só com o capacete Espada em mão E já, possui a minha habilidade? Acho que já Quando a gente se aproximar Eu saco a minha Ah, já vai Já Beleza 8 minutos 8 minutos A hora que começar Desaparecer aqui A gente começa Ah, pega aí Fiz besteira Volta Oi Precisa Precisa dar sandstone Pra cobrir a TNT Que senão ela não explode Ah, sim Vou botar a 4 em volta Pronto Tá muito bom isso São dois capacetes Uhul Dois capacetes Dois capacetes Viajando no navio Eu tô com a minha espada Que parece que eu tô despertando no navio Paga esse Se tivesse new Pra eu espetar Pelo menos Nossos capacetes são diferentes Dá pra saber quem é quem Dá Diferencia pelo menos Tá Aí Vamos Pegar a TNT Aqui Porque eles não atacam a gente Porque eles realmente não veem a gente Sim, porque a gente tá invisível Mas dá medo Porque além Além de tudo A gente tá sem Armadura É Vai explodir Bicho Out Nossa Você tá sem armadura Eu lembro que ele tem thorns também É, eu lembro Ai, você me bateu Ah, você tá invisível Não Pronto Já foi um Já foi um Já trocou Ah Eita Que ele me deu É, eu também Mas não tem problema Porque Eu vou tomar aquela aqui Ah, tá Com a restrição Embaixo da água Ô, eu tomei a Ela, tomei a água Tá Cadê você? Tô pondo a outra aqui na lateral já Ah, beleza Vai explodir, bicho Explodir Boa Water briefing também Ah, tá atacando as As lula Pensei que fosse eu já Não Ué, cadê? Ele não tá aqui Ele não tá aqui? Acho que ele tá Vê se ele não tá aqui pra fora Tá aqui Nesse corredor aqui? É Opa, tô indo Ai, dói E aí, gordinho Dói bater nele Ai, dói Não Gordinho Foi Peguei já, ó Duas canjas Ah, acho que é porque também A gente tá com a Mine Fatigue Deve Deve apalar o O dano Ah, pode ser E aí Guardião Belezura Agora é o outro lado Agora é o outro lado Opa, sai daqui Só tem mais três TNT Ah, mas Só precisa de três? Sim Cadê os outros? Cadê os outros? Aqui Abaixo Ah, tá aqui Aê Aê Na verdade Não é gordinho É um velhinho Porque ele é o Elder Bard Sim O Bard Oceão Pronto Já era Já era Tem um tempo É isso É isso, gente Seis minutinhos É isso Foi um pouco Falou-se Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo É isso Tem três TNT Dá pra fazer mais um Ah, então Vamos raidar mais um Ah, não Peraí Vamos dar um rolê Nesse templo aqui Aliás Esqueci Minha enxadinha Putz Vê se a gente Acha a sala Com as esponjas Uh Não precisava Dar a enxada Ne Precisava Você achou? Achei Ah, cadê? Tá aqui em cima É, onde Tava o Onde fica Um dos Guardians Sei Sei Não sei se eu tô Por aí Mas eu vou Por aí Tô saqueando o templo aqui Umas Vai querer raidar outro Ou Não sei Acho que a gente pode Se pegar Acabar a poção Tô achando Mais nenhuma sala Mesmo Só achei aquela Prismagna Ela vai alternando Entre um Verde E um azul A invisibilidade Tá acabando Que é Ui, tá acabando mesmo Quer sair? Quero Onde que é Aquele que tinha dois Um do lado Do outro Apesar que não vale a pena Tipo É Eu acho que mesmo Que fosse do lado Não era tão Do lado assim Eu sei que É, saindo em direção Pela nossa Pro outro lado Que tinha um portal Até Tinha Eu acho que tinha Acho que era pro outro lado Vamos lá Vamos lá então Ver Tem um Drowned Com um Nautilus Shell Opa Cadê? Aqui Ó, dropou Ele sempre dropa Quando ele tá segurando É Eu vi Eu vi Bom, vamos fazer Bom, vamos fazer A basezinha aqui Também Já tem outro baú Aqui já Baú não Barco E Pô Com essa chuva A gente vai se morar lá Ué Com essa chuva aqui Ai, ai Nossa Nossa Oh, ai Se inscreva. 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 E depois você tem que tirar, né? Para o bicho poder subir. Então eles vão. A correnteza empurra eles para o Nether. E a gente já vai lá mostrar onde que é que fica no Nether. E aqui está a outra parte da farm. Todos aqueles portais vão trazer para esse único portal aqui. Eles vão cair. Porque sempre vai entrando. Então eles sempre vão empurrando um ao outro. Que vem até aqui. E aqui. E eles morrem. E eles morrem por queda. E eles morrem. A killer chamber mata eles pela queda. E aqui nos baús também. E a alfa. E a alfa. E a alfa. E é isso que eu vou fazer aqui. E é isso que eu vou fazer aqui. E eu vou colocar mais baú. E essa farm aqui ela gera muito, muito item. E também, igual que eu lembrei. Eu vou precisar fazer um cercadinho aqui. Porque... Estamos no Nether, né? Os piglins não gostam que você fique abrindo baú. Fiz uma salinha aqui. Uma casinha, né? Mas não é das melhores. Mas está bom. Você já pode entrar aqui. A porta é de ferro, né? E abrir os baús o quanto você quiser. Que os bichos vão estar lá fora. E eu quero ver o quanto que vai dar. De itens aqui. Será que eu acho que eu consigo fazer um baú desse aqui de cada material? Vamos ver. E terminei de fazer aqui. Levou bom tempo para arrumar tudo. E os baús não deram. Eu enchi. Eu fiz os prismarine. Os tijolos de prismarine. As cias lantern. As prismarine. Depois eu fiz mais tijolo. Mais cia lantern. Mais prismarine. A cia lantern é porque você precisa de cristais de prismarine, né? Então ela ficou limitada a esse número mesmo. Que eu gastei todas. Só sobrou essas quatro. E o prismarine e o prismarine brick você decide. Porque o prismarine brick são nove. E o prismarine normal são só quatro, né? Então esse bloco aqui é mais barato. E... E é impressionante como é que... Esses blocos aqui eles são raros. A gente não tinha quase nenhum. Antes. E agora a gente tem... Bastante. Tem muito. Tem sobra. Dá para usar como scaffold. E largar por aí. Porque dane-se. Essa farm ela gera muito itens assim. E... Depois você fica com muito item, né? É uma farm que você roda uma vez só. Deve ter sido umas três horas rodando ela. Sendo que alguns itens ficaram parados em cima. Então eu não sei o quantos itens eu perdi. Eu quero fazer esse teste agora. De ficar uma horinha lá. É ficar. E ver quantos itens vão dar. E também... Eu já posso abrir aqui meu... KFF. Kentucky Fried Fish. Porque eu tenho estoque para meses. Como vocês podem ver. E vamos lá fazer esse teste. Eu estou a 30 minutos AFK. E eu vim checar aqui. Eu percebi uma coisa. Está vendo? Tem esses itens. Que estão parados aqui em cima. Eu achei que os baús já estavam cheios. Mas eles não estão. Como vocês podem ver. Esse aqui do meio. Parece que está mais vazio. Do que esses outros da ponta. O que isso quer dizer? Quer dizer... Que... Os hoppers daqui de cima. Quer dizer que esse hopper aqui. Esse funil. Está cheio. Ele não está aguentando a quantidade de item que está caindo em cima dele. Esse da lateral aqui parece que está melhorzinho. Então. Eu não sei o que fazer. Eu pedi para a Alpha ficar AFK lá na farm. Enquanto eu vejo aqui. E eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Que está difícil. E olha só como é que ela está do lado de fora. Foi por isso mesmo que eu coloquei vidro. Porque eu queria... Nossa. Olha o quão grifado esses bichos estão sendo, gente. Olha só. Olha só. Chove guardia na farm. É, então. Está acontecendo duas coisas. Que é... Como eles estão morrendo por queda... Bola engraçado. Como eles estão saindo do portal. Eles estão vindo bem na bordinha. Então é por isso que os baús do canto estão enchendo mais. Mesmo colocando o slab com o minecart passando para lá e para cá. Não está resolvendo. Então é... Tipo, deu uma espalhada nos itens. Mas ainda assim. Tentativa número 2. E eu já percebi um problema. Eles estão caindo no slime e não estão morrendo. Sim, eu acho que eventualmente eles vão morrer por gente te creme. Mas, né? Não é meio que o ideal, né? Oh boy. Estão morrendo por gente te creme. Olha lá. Vai dar bom ou vai dar ruim? Só que eu vou jogar os bichos para esse canto de cá. Que eles não vão ter morrido. E eu vou ficar rodeando eles aqui dentro. Tá, aconteceu. Aconteceu. Exatamente isso. Ai, eu mereço. Você já pode sair, Alfa. Não. Está engraçado demais para eu sair. Depois de bater bastante a cabeça. É claro que não ia ser fácil fazer isso, né? Eu tive que fazer esse sistema super complicado. Desnecessariamente complicado. Desnecessariamente complicado. Deixa eu... Vou baixar o som das criaturas também. Está difícil. Eu tive que fazer um sistema aqui que você paga em dois. A killer chamber. Depois eu fiz uma escadinha. Que o item... O bicho que cai nessa daqui... A escadinha vai empurrar para cá. Aí o item vai cair. Vai empurrar para cá. Vai cair. Vai empurrar para cá. Vai cair. Vai empurrar para cá. Vai cair. Até chegar nessa última. Que vai ter esse slime. Que vai empurrar para frente. E ele vai cair nesse aqui de baixo. Daí aqui, ele cai nesse ciclo. Que tem 10 hoppers. 5 do lado de cá. 5 do lado de lá. E os itens vão ficar ciclando. Até aparecer um espaço vazio em algum dos hoppers que tiver. Aqui embaixo... Eu coloquei esses droppers. Mas é só por causa que eu tive que deixar um de altura. E ao invés de gastar hopper. Você põe dropper. Para fazer só essa ligação aqui. Porque esse hopper de cima joga para o dropper. E esse hopper vai pegar do dropper. E como vocês podem ver, os itens... Os hoppers não ficam cheios. Porque além de ter mais hoppers, os itens ficam ciclando, né? Eu acredito que o vídeo vai ficando por aqui. Eu já vou encerrando ele aqui mesmo. Ao som maravilhoso de 1 milhão de guardians morrendo. E é isso, gente. Comenta aí embaixo se tinha alguma maneira mais inteligente de fazer isso. Porque eu não sei. Talvez tivesse uma maneira muito mais simples. E se talvez tivesse mesmo. Eu vou ter que reconstruir essa casinha. Levar esses itens aqui para casa. E tudo mais, né? E é isso. Adeus, Terráqueos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto